Chega aquele potencial cliente, você atende ele de maneira maestral, faz diferentes perguntas, apresenta o teu preço e do nada ele desaparece. Ele não responde os seus e-mails, ele ignora o seu WhatsApp e toda vez que você liga, parece que ele está numa reunião. Hoje eu quero te mostrar 5 técnicas práticas para você aumentar de maneira relevante a sua capacidade de fechar negócio. Meu nome é Thiago Reis e eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando estratégias comerciais com o objetivo de alavancar resultado, aplicando gatilhos mentais, tecnologia, automação e inteligência artificial. Primeira técnica de vendas, entender a motivação do seu cliente. O que é fundamental? Por mais que você goste muito do teu produto ou do teu serviço, o teu cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus. Quando uma pessoa sai de casa para comprar uma foradeira, eu não estou preocupado com as características técnicas da foradeira. Eu não quero saber a quantidade de brocas, velocidade ou peso. Eu quero entender se eu vou ser capaz de pendurar um quadro na parede. Quando você começa um processo comercial, o teu primeiro passo é entender qual é a motivação do seu cliente. Por que ele está conversando contigo? Qual é o problema que ele quer resolver? Por que ele chegou na conclusão de que ele precisa do teu produto ou do teu serviço? Quanto mais você conseguir entender as motivações dele, maior vai ser a sua capacidade de persuadir. Lembra que no final do dia ninguém compra um produto por um produto. Eu compro um produto ou um serviço para resolver um problema. Segunda técnica, empatia. É fundamental você criar conexão com o cliente. A maior parte das pessoas já passou por uma experiência negativa com o vendedor. Ou o vendedor foi desonesto, ou ele contou histórias que não eram reais, ou prometeu coisas que o produto ou o serviço não fazia. Toda vez que um cliente chega para falar contigo, ele tem uma memória passada de uma experiência negativa. E se você não quebrar essa memória e criar uma conexão genuína, a chance do cliente não confiar em você é muito grande. E por consequência, você não vai conseguir nem investigar, nem usar todas as estratégias que são possíveis pelo simples fato de ele não estar conectado e ele não estar confiando em você. Algumas estratégias que te permitem aumentar a sua conexão é usar rapport, usar aproximação, falar de maneira parecida com o teu cliente e deixar evidente que o teu objetivo é entender o cenário dele para a partir disso poder sugerir a melhor solução ou até mesmo entender se a sua empresa é capaz de ajudar ele. Terceira técnica é reciprocidade. A reciprocidade funciona mais ou menos assim. Quando você cria valor para um cliente, quando você ajuda o cliente de alguma forma, ele sente na necessidade de te devolver. Existem diversas formas para utilizar esse gatilho, mas uma maneira muito estratégica para você fazer isso, principalmente se você vende um produto ou um serviço complexo, é gerar valor dentro do teu processo comercial. Não seja simplesmente um demonstrador de produto ou um tirador de pedido. Faça perguntas, agregue valor, compartilhe informações que o seu cliente não tem e mostra que você está genuinamente preocupado em ajudar e resolver o problema que ele tem. E não simplesmente oferecer um produto ou um serviço. Ali é um jogo de gerar valor e deixar uma percepção no cliente do tipo Nossa, esse cara está realmente preocupado comigo. Para eu te falar uma coisa, uma técnica combinada com essas cinco que vai te fazer colocar muito dinheiro no bolso é a construção de autoridade. Inclusive, eu criei um e-book chamado A Bíblia do Social Série. Dentro desse e-book eu te dou um passo a passo para você hackear a autoridade e se tornar uma referência nas redes sociais. Eu vou disponibilizar nesse vídeo caso esse vídeo bata 150 comentários. Então já comenta agora se você ainda não comentou. Aproveita, se inscreve no canal e marca no sininho para ser notificado. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai estar recebendo de primeira. Por consequência, vai botar mais dinheiro no teu bolso. Quarta técnica, prova social. A prova social, ela é aquela prova de que alguém parecido comigo tomou essa decisão e teve resultado. Para que você consiga entender o impacto da prova social, eu preciso te explicar uma teoria chamada Teoria do Cérebro Treino. Essa teoria explica que o cérebro é dividido em três regiões. Primeira região, a gente chama de sistema reptiliano. É a parte mais primitiva, que tem três programações. Aumento de poder, reprodução e sobrevivência. Segunda região, sistema límbico. Ela é responsável pelas nossas emoções. Terceira e última, a parte mais evoluída do nosso cérebro, neocórtex. Responsável pelo raciocínio lógico, pela memória e pela compreensão da linguagem. Quando você fala sobre características técnicas, quando você fala sobre o seu produto, quando você fala sobre atributos, está falando com neocórtex. Só que o neocórtex participa apenas de 7% da nossa decisão. Todo o restante está dividido entre o sistema límbico e o reptiliano. Quando você traz uma imagem para o teu cliente, você faz com que ele consiga se comunicar com essas duas regiões que não possuem linguagem. E aí entra o grande poder da prova social. Prova social é você mostrar alguém que já teve resultado, alguém que é parecido com o cliente. Automaticamente, você manda uma mensagem para o límbico e para o reptiliano, dizendo se você tomar essa decisão, você vai ter a mesma coisa. Você tira todas as objeções do tipo, será que isso funciona? Será que isso me ajuda? Será que eu vou ter resultado? Ele vai olhar e vai falar, nossa, aquela pessoa é igual a mim e ela conseguiu. É muito provável que eu também consiga. Última técnica, escassez. Nós valorizamos muito aquilo que não está disponível. A escassez nada mais é do que mostrar para o potencial cliente que se ele não tomar a decisão agora, ele pode perder algo. Por mais que nós gostemos muito de ganhar as coisas, nosso cérebro lida muito mal com a sensação de perda. Toda vez que você sente que existe uma ameaça ou uma possibilidade de perder algo, você tem um impulso de compra. Dentro do seu atendimento, o que você precisa fazer? Ao longo do atendimento, você tem que mostrar que aquilo que você está demonstrando para o teu cliente não está disponível eternamente. Seja uma condição comercial diferenciada, seja um produto exclusivo, seja uma grande fila de espera para poder contratar o mesmo produto ou serviço. A partir do momento que você apresenta para o teu cliente que a opção que resolve a vida dele não estará disponível a qualquer momento, você vai gerar um impulso de compra. E esse impulso faz com que você tenha uma taxa de conversão muito mais alta. Toda vez que você apresentar uma proposta, traga sempre um benefício ou uma vantagem disponível por um curto espaço de tempo. Agora entenda, você precisa ser ético. Não adianta você mentir, não adianta você contar história. Se você está fazendo uma oferta que é escassa, você tem que cumprir o que você está prometendo. Está disponível até amanhã. Se o teu cliente te procurar daqui a dois dias, ele não pode comprar, porque senão essa técnica simplesmente para de funcionar. Agora é o seguinte, independente da técnica que você for aplicar, o que é fundamental é você colocar em prática. É o exercício, é o dia a dia, é a execução que transforma o teu resultado. Coloca para rodar, inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais numa técnica chamada Spin Selling, que é a técnica mais poderosa de vendas, eu gravei um vídeo explicando exatamente como você usa e ele está aqui. Estou te esperando lá agora.